E vocês não são obrigados a concordar, tá gente, mas assim ó, uma coisa que eu falo, que eu tenho percebido aí ao longo dos últimos quatro anos aí que eu tô, sei lá, separado, divorciado, enfim, né, conhecendo várias pessoas, né, eu vejo um movimento muito grande, tipo assim, de mulheres, tipo, descartando o casamento a troco de nada, entendeu? Então, tipo assim, ah, cansei do cara, pô, mas cansou por quê, velho? Você quer, você acha que a vida é só flores e, mano, tudo bem, você vai acostumar com a pessoa por um tempo, mas você vai trocar, quebrar um casamento só porque você cansou, mano, você cansou de treinar, amanhã você tem que treinar de novo, não tem que fazer, entendeu? Você não, o que que você vê com relação a isso aí também, François, tipo, você acha que tá mais descartável, cara, que a mulherada, tipo, tá com menos paciência pra segurar um relacionamento? Cara, pegando já até um ponto que o Vinícius falou, né, cara, depende muito da idade da mulher, depende muito da maturidade da cabeça dela, do momento que ela tá vivendo na fase da vida dela, né, e embora ultimamente o número de divórcios tenha aumentado cada vez mais, inclusive até fiz um post sobre isso na página, né, e maior parte dos divórcios estão sendo solicitados por mulheres, né, principalmente, o principal motivo é problemas financeiros e, com consequência, isso gera uma insatisfação, porque hoje a gente vive uma época de Instagram, Tinder, onde, né, tem muito mais opções, inclusive, mulheres, né, conseguem ter muito mais opções do que os homens, falando no geral, mas, cara, é, realmente, cara, eu vejo um cenário em que a mulherada tá muito, sentindo muito insatisfeita na maioria dos relacionamentos, inclusive, eu tenho recebido, né, consultoria, algumas consultorias de mulheres falando sobre isso, entendeu? Enfim, pode, 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 pode prosseguir aí, pode falar Aquelas Ah, você tava levantando o dedo pra falar? Muito, ó, a Ana é muito educada, né, a Ana é muito energia Já tava atravessando aqui, ó É, porque você falou que a mulher que pede mais o divórcio, mas aí dizem que o homem não pede, que o homem... Ele fica na relação, mas ele não pede Não pede, o homem dá uma sabotada na coisa, né, cara? Não, não, mas o homem não pede divórcio, estruturalmente, psicologicamente falando, o homem, ele é feito pra aguentar a dor Isso Ele é feito pra aguentar o processo, é, que a mulher é mais sentimental, é mais reclamona, ela passa por um processo diferente, ela é muito mais sentimental E o homem é muito mais racional, por isso que quando institui o casamento, o homem fala assim, olha, ferrou, é daqui pra frente, é daqui pra sempre Já a mulher, não, a mulher, ela é muito mais, ela é muito mais emotiva, ela é muito mais sentimental Então, assim, 95%, eu até tava vendo um estudo esses dias, 95% são, as separações são causadas pelas mulheres Só que, por que que o divórcio aumenta muito? O François trouxe a coisa que é real A disponibilidade, a amplidão que você tem de informação, de comparação Hoje em dia o Instagram... Perfeito, comparação, né, cara? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, então a comparação que a mulher traz é Pô, mas olha só, o marido de fulana fez isso aqui, o marido de ciclano, o namorado de ciclano fez isso aqui Mas o meu marido não fez, o meu namorado não fez Então, a irritação dada ao sentimento que ela traz, a parte emotiva que ela traz, ela vai dizer assim É muito mais fácil eu trocar do que eu lutar por isso O homem, biologicamente falando, ele luta mais, ele enfrenta mais Então, os divórcios acabam sendo causados pelas mulheres Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito líquida, muito descartável Gostei da tua visão, velho Mulher também, ela é muito insatisfeita, né? Isso, mete o pau na mulherada, né? Mete o pau na mulherada também, vamos lá, vamos embora Vou deixar, só vou jogar a bola Não, mas pode falar, porque o que você fala, eu falo também, meu A Helena vai perder 10 mil seguidores hoje, né, Helena? A Helena vai sair daqui Pode sair dos 100 mil, hein, Helena? Vai nada É porque o homem melhora de um lado, aí, não, mas tem esse lado Ele melhora do outro, tem esse lado Aí quando o homem melhora, agora eu não quero mais, não Sempre tá faltando alguma coisa, né? Agora eu não quero mais, não Ficou bom demais, não quero Mas assim, a mulher, ela é muito insatisfeita, muito Por isso que eu sempre falo, você se preencher, você também se buscar, né? Me trabalhar pra eu poder ir pra uma relação mais preenchida Tendo as minhas paixões e tudo Senão, a mulher, ela projeta tudo no homem Toda a insatisfação da vida dela no homem, não é Sim, boa Boa, boa Boa